O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e saber inglês hoje é coisa de se ter certeza. O inglês te dá até 10 vezes mais chances de conseguir o seu emprego dos sonhos, de conseguir a tão sonhada promoção. Então não perca tempo, acesse o link fixado nos comentários e transforme sua vida aprendendo o inglês. Eu estava analisando a Ocean Gate, o site deles, não sei se ainda está no ar ou não, a última vez que eu fui não estava mais no ar. A Ocean Gate tinha um sistema chamado RTM, que é um sistema de sensores de casco. Se houvesse qualquer fissura no casco, esses sensores eram enviados, aliás, era feito um sistema de alerta para o navio-mãe avisando, opa, está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Está sim, coloca aí, Cris, vou te mandar aqui. Então acha aí o RTM. Está aqui, vou te mandar aqui. Tanto que até a capa do site deles é o quê? É a imagem do Titanic, lá a ponta, a ponta do navio. Então, e olha só, esse sistema de sensores, o RTM, que eu não vi ninguém na imprensa falar sobre isso. E eu, quando eu soube que houve o acidente, na hora eu já sabia que eles já tinham perdido toda a tripulação. Por quê? Porque quando a navio-mãe perdeu o contato, esse sistema RTM foi avisado para a navio-mãe e eles já sabiam que havia tido uma ruptura. Eles já sabiam. O que foi todo esse comércio, esse marketing que foi feito na imprensa? Perda de tempo total. Para mim, o que já era bem óbvio, não estava claro para a maioria dos jornalistas que estavam cobrindo isso daí. Entendi. O que o pessoal do navio-mãe estava fazendo? Eles estavam querendo a confirmação do que os sensores já tinham avisado eles. Aquela história de, ó, o oxigênio, o oxigênio está acabando. Balela, não tinha oxigênio, não tinha estrutura mais. O sensor já tinha acusado que a estrutura tinha sido abalada. Ah, sim, já tinha esse negócio do sensor, né? Então, assim, deram esperanças, venderam esperanças, assim, de uma forma, na minha opinião, muito triste para a população. Porque pessoas que têm essa vivência que eu tenho nessa atividade, já sabiam que o pior tinha acontecido. Não tinha novidade, né? O submergível Mir, ele tem um sistema que eu não sei se o Titan tinha. Mas o Mir, que foi o James Cameron, ele tinha um sistema de sobrevivência que era interessante. Que se houvesse qualquer situação, por exemplo, de queda de energia, vamos supor que tivesse uma pane nas baterias. O Mir está lá embaixo, os motores não operam. Ele cai, cai, cai e chega até a superfície lá do oceano, ali nas profundidades. O que ele faz? Ele solta uma boia, que é um travesseiro do tamanho dessa mesa, de uma cor abóbora, que é aquelas cores utilizadas para salvamento, né? Que você enxerga de qualquer avião de resgate. Coloca aí, Cris, o Mir aí, que eu te mandei uma imagem agora. E essa boia, ela vai acoplada a um sistema de cabos de Kevlar, que chega a 6 quilômetros. No Mir era 6 quilômetros de cabo. Então, o que acontece? Se houvesse qualquer anomalia, o navio-mãe conseguia identificar onde estava o submergível. E utilizando aqueles cabos, eles poderiam fazer uma operação de regresso da tripulação. Isso aí é o do James Cameron. Isso. O famoso Mir aí, ó. Isso. Então, aí, por exemplo, ele tinha um sistema que soltava, por exemplo, aqui, daqui de cima, um cabo de Kevlar com essa boia... Com essa boia de identificação para falar onde ele estava. Aí o navio-mãe, que é isso aqui... Isso. Aí o navio-mãe ia lá e conseguia saber exatamente onde estava e içar. De uma forma, claro, com muita cautela, né? Mas até porque ele é feito de titânio, esses submergíveis. Porque o aço é muito mais resistente que o titânio. Só que o aço, na água, ele reage e ele enferruja. Claro. O titânio, não. Então, a propriedade do titânio é a mais bem-vinda para o submergível. Só que o titânio é caríssimo. Caríssimo. Então, você tem que fazer uma água pequena. Aí tem que fazer pequeno. Isso aí. Então, os sistemas de resgate no MIR eram assim. No meu entender, eu acredito que o titânio tinha um sistema desse também. Porque uma vez que foi utilizado isso e já foram feitos testes que havia sucesso, não há por que no titânio não ter um sistema desse. Eu procurei no site se eles tinham isso. Não encontrei nenhuma informação. Bota lá no site deles, que tem um vídeo dele lá. Muito legal, cara. Quer ver? Olha, isso aqui que é analisado no castro. Como é que estão, né? Para ver se tem essas fraturas, fissuras, né? Microfissuras, né? Se o sistema está estressado ou não, se ele pode fazer uma submersão ou não. Isso aí. É tudo em russo, viu, cara? Porque o bicho é russo, tá? Sim. Tem que fazer. Aí, tá aí. Então, se você vai aqui em submersibles. Submersibles aqui. São três, né? Que eles têm. Aí, vai descendo aí. Eu estava dando uma olhada. Tem umas coisas legais aqui. Pode ir passando aí. Tá aí, ó. Isso aí, para o pessoal querer a plataforma, né? É onde ele sai. Isso. Aí, deixa aí rolando. Isso aí é o fundo do mar. Aí, ó. Eles visitando as coisas, ó. Ó. Pode ir para frente um pouquinho. É. Aí, só as... Ó, o sonar operando. O sonar dele. Legal. Aí, ele lá, ó. Aqui é um sonar laser. Que é um sonar laser que é... Na verdade, ele era bem moderno, né? Ele era muito moderno. Muito moderno. Ele era bem. Isso aí é o outro. Ele tinha todos os equipamentos top de linha. Por isso que eu acredito que ele tinha esse sistema também. Que é um sistema de aviso. Mas, volta ali um pouquinho, cara. Olha aí. Olha isso. Isso aí que está com aquela câmera grande angular. Olha o espaço. Aí, eles lá. Pode ir passando aí. Vai. Vai. E vai mostrar imagens aí no fundo do mar, ó. Que a gente estava falando, ó. Que você vê os bichos esquisitos. Tubarão. É. Então, isso. O que chamou a atenção, pra vocês aí que são da área, foi, ó, água viva, tudo, né? Foi esse lance de que ela era uma empresa tida como segura, que fazia as coisas e tudo. Mas, que teve, talvez, essa falha aí nesse sistema. Então, aí qual que é a falha? Aí, tem várias hipóteses. O pessoal já está dizendo assim, tudo indica que houve uma implosão, né? Ou seja, o casco não aguentou, de fato. Se eles tinham áreas do submersível com fibra de carbono. Fibra de carbono, a gente já estava comentando aqui. Do avião, né? Que não é muito adequado. Eles utilizaram, eles vinham fazendo expedições, nada atestava que era um problema. Até aconteceu o problema, né? Então, o normal era ser todo de titânio. Esse era o normal. E ele usava dois anéis de titânio na estrutura pra conservar o resto do casco em fibra de carbono. Era como anéis pra manter a estrutura de fibra de carbono como segura ali pelo titânio. Então, eles economizaram, digamos, em material. Em vez de fazer todo de titânio, vamos fazer uma parte de fibra de carbono. Porque, na minha cabeça, a ideia desse cara aí foi essa, entendeu? Ele queria mostrar que, do mesmo jeito, fazendo o mesmo comparativo, do mesmo jeito que o Branson tá falando o seguinte. Cara, você não precisa ter um foguete pra sair pro espaço. A gente faz um avião, uma nave e a gente vai. Esse cara aqui, acho que ele quis mostrar. Ó, você tá vendo que tem um submarino? É um submersível? Você não precisa gastar zilhões pra fazer titânio. Com um material muito mais barato, você consegue, desde que você tome todas essas medidas de segurança. Eu acho que essa que era a ideia dele. Será que não? De meio popularizar esse tipo de coisa? Então, eu acho que ele procurou uma solução barata, que estava se provando eficaz até o ponto que aconteceu o acidente. Então, a ciência é assim. Ela é baseada em testes e retestes e aí você vai validando se aquilo realmente procede ou não procede. O que ele tinha era, olha, imagina só o titânio. Também tem outra questão, o titânio, você pode comprar ele puro. Quem é o maior fornecedor hoje de titânio? Até um tempo atrás eram os russos, hoje são os chineses. Se você compra o titânio e ele tem um pouco de liga de alumínio, vanadio, alguma coisa misturada ali que não é 100% de titânio. Vamos supor que ele chegou, famoso comprador, né? De empresa. Quanto que é? 100 milhões. Ah, cara, eu tenho 50 milhões. Ah, 50 milhões? A gente pode fazer. E aí o cara faz aquele titânio, só que coloca um monte de coisa ali no meio. Entendeu? Então, o que que acontece? Agora, as investigações que vão dizer se aquela liga de titânio era 100% puro, se tinha alumínio ali misturado, se tinha vanadio. Fibra de carbono, como é que foi feita essa fibra de carbono, se ela realmente era pura. Então, tudo isso, agora só investigação com os restos que eles estão colhendo. Eles coletaram hoje, né? Acho que se não me engano, coletaram hoje. Sim, hoje teve vários. Né? Vários restos aí. Parece que a parte da frente de trás, já dos submersíveis, eles já têm, inclusive. Aí, o que que acontece? Então, tem essa teoria da implosão, ou seja, uma carga muito forte, o material não foi resistente o suficiente, basicamente amassou. Amassou igual uma latinha de refrigerante. Num instante tão milésimo de segundo. Cinco milésimos, eu ouvi o pessoal falando. Cinco milésimos? É, cinco milésimos de segundo. O cérebro não percebe. O cérebro, o cara nem sabe que ele foi dessa para melhor. Simplesmente, né? Foi instantâneo. Não deu tempo nem dos neurônios... Não, não deu tempo dele fazer a liga ali e processar o que aconteceu. Exatamente, é isso mesmo. É muito rápido, porque realmente a carga do oceano é muito grande. Agora, pode ter acontecido uma ruptura da tampa de visualização deles, que era de um material entre vidro e acrílico, eu não sei qual que era. Pode ter havido ali uma ruptura ali, também a partir dali, aí de novo, aquilo que eu falei, a pressão oceânica vai empurrar a água com uma força tremenda, que aí no caso vai explodir. Não é implodir, mas explodir. Aí a gente vai ter que entender se foi implosão ou se foi explosão. Pode ter acontecido uma pane elétrica, em que os motores... Eu vi que já houve outras panes elétricas com submersíveis, isso parece que não é uma coisa tão fora do comum, acontece, né? Por isso que ele tem até quatro motores que são independentes, mas... Tem uma certa redundância ali, vamos dizer. Vamos supor que tudo tem redundância. Nas minhas missões, a gente levava quatro cilindros de oxigênio, se desse qualquer pau, para ficar lá embaixo, cada um teria um cilindro para si de oxigênio. Mas no caso deles, precisou de oxigênio? A redundância aí não serviu para nada. Então, quais são as teorias? Então, pode ter havido um vazamento de fluido pela janela, a janela trincou, aí a água entrou com pressão muito forte. Pode ter sido o peso do oceano, a resistência, as fadigas dos materiais simplesmente não resistiram. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente! A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.